Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar, com satisfação, arrei o burrão, portando estradão, saio a galopar, e vou escutando, o gato merrando, sabia cantando, no chique de bar. Perfeito digestivo age também sobre o estômago e intestinos. Cinco horas e sete minutos. Vivo arrependido por ter me deixado, essa nova vida aqui da cidade, e tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, que se me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado, eu digo com pena, mas essa morena, não sabe o sistema em que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém tá chorando com o rádio ligado. Que saudade imensa, do campo e do mato, do manso regato que corta as cantinas. Ao domingo eu ia, passear de canoa, nas lindas lagoas de águas de salinas. Que doce lembrança, daquelas restanças, onde tinha danças de lindas meninas. Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Que estou contraiado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Pra minha mãezinha, já telegrafei, que já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada estarei partida, pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, o galo cantando, o iambuqueando no escurecer. A lua prateada, clareando as estradas, a réuva molhada, desde o anoitecer. Eu preciso ir, pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. A lua prateada, clareando as estradas. A lua prateada, clareando as estradas. Oi gente, olha a hora, olha a hora, em São Paulo, 5 e 31. A lua prateada, clareando as estradas. 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 As estradas, o organismo da criança. Prejudica. Filhos não desenvolvem. E a senhora precisa dar um lombrigueiro para as crianças. Para acabar com lombrigas. Para acabar com outros vermes. O lombrigueiro que nós indicamos. Chama-se licor de ameixa ceixeira. O licor de ameixa ceixeira. É o lombrigueiro certo. Para combater lombrigas. E acabar com outros vermes das crianças. É gostoso de tomar. Paladar agradável. O sabor é da ameixa madura. A criança tomando a primeira vez. Procura tomar mais vezes. Porque é muito gostoso. O licor de ameixa ceixeira. Depois da grande casa. Precisa notar que acabaram os vermes. Aí. Para abrir o apetite da criança. Para ajudar o crescimento. O desenvolvimento rápido da criança. Precisa um fortificante. Para abrir o apetite. E o fortificante que nós indicamos. Chama-se tónico ceixeira. O tónico ceixeira. Abre o apetite. Ajuda o crescimento. Tónico ceixeira. E o fortificante. A venda em todo o Brasil. Quando a senhora pedir na farmácia. Na drogaria. O licor de ameixa ceixeira. Peça também o tónico ceixeira. O fortificante. Viu. A venda em todo o Brasil. E observe sempre nas caixinhas. A marca ceixeira. A garantia do produto. Entre suspiro e suspiro. Vou sem consolo. Vivendo triste a sofrer. Vamos gente levantar da cama. Vamos turma mexer o corpo. Vamos trabalhar. Olha a hora. Acerte o seu relógio ouvinte. O gostoso café seleto informa em São Paulo. O cinco e trinta e seis. A minha dor. Sozinho e sem abrigo. Levo comigo. A cruz pesada do amor. Mais alegria gente. No programa Josabeto Navarro Cola. Mais um sucesso para vocês. Agora canta um Tonico e Tinoco. Menina Rosa. Toca Robson. É grande o nosso amor. É feliz nossa união. É o perfume da flor. É minha Rosa em botão. Rosa menina. Menina Rosa. A flor divina. Menina Rosa. Rosa menina. Adoro você. Menina Rosa. Meu bem querer. A flor divina. Olha a hora vem entre cinco e trinta e sete. O erro não justifica. Nos filhos. Nos filhos serem corpados. Um coração sacrifica. Vivendo dois separados. Rosa menina. Menina Rosa. A flor divina. Menina Rosa. Rosa menina. Adoro você. Menina Rosa. Meu bem querer. O nosso amor é divino. O nosso amor é divino. Só Deus que sabe a verdade. Nossa união é divino. Nossa união é o destino. Eterna felicidade. Rosa menina. Menina Rosa. A flor divina. Menina Rosa. Rosa menina. Adoro você. Menina Rosa. Meu bem querer. Meu trolinho roda roda na estrada. Meu trolinho não apola na areia. Vamos gente levantar da cama. Vamos trabalhar dona de casa. Mas o marido da senhora dorme muito. Tá doido. Onde se viu uma coisa dessa. Tem que jogar água nele. Tem que jogar água nas crianças. Onde a turma pular cedo da cama. O homem precisa ser valente. Trabalhador. O homem tem que trabalhar mais horas por dia. Para viver mais anos. Olha a hora gente. Cinco e trinta e nove. Dona de casa. Quando a senhora passar perto de uma farmácia. Perto de uma drogaria. Não esqueça de comprar o anestesiol. O anestesiol. É o pronto socorro do dente. Quando a senhora visitar uma farmácia ou uma drogaria. Lembre-se. Que a senhora precisa comprar o anestesiol. O pronto socorro do dente. E deixar em casa num cantinho. Num lugar fácil de encontrar. O anestesiol. É o remédio que alivia na hora dor de dente. E não queima a boca. Anestesiol. Alivia na hora dor de dente. Não queima a boca. E é um remédio baratinho. Custa três cruzeiros o anestesiol. Caixinha azul. A caixinha do anestesiol. É azul. E tendo em casa. Quando uma pessoa sentir dor de dente. Coloca anestesiol. A dor desaparece. E não queima a boca. Anestesiol. O meu futuro. Sei que eu posso assegurar. Eu chego lá. Eu chego lá. Da minha capacidade. Ninguém pode duvidar. Eu chego lá. Eu chego lá. Eu sei que eu chego lá. E isso não é problema. É realidade. Com muito valor à tranquilidade. É por isso que eu sei que eu chego lá. Eu chego lá. Com caderneta de poupança. Sul Brasileiro. Você também chega lá. Quando a notícia correu em meu bairro. 20h40 gente. 5h40min. Alô bonequinhas. Alô menininhas. Alô meus amigos. Olha aí. Neste sábado. Dia 1º de maio. Neste sábado. Dia 1º de maio. Com toda a certeza. Márcio Greik. No Bailão dos Abertos. Você que é fã do Márcio Greik. Não perca o bailão neste sábado. Dia 1º. Para aplaudir o seu ídolo preferido. Dia 2. Tem bailão. Tem um montão de presentes para vocês no domingo. Viu gente. E é lá bonequinha. Lá meu bem. Lá meu amor. Que você pode encontrar na sua felicidade. Arranjar um casamento. Agora tem condução de graça. Para você dançar nos baile dos Abertos. Nós contratamos a empresa Tropical Turismo. Tropical Turismo. É a empresa que trabalha no sábado. No domingo. Para transportar vocês gratuitamente. Do Jardim da Luz. Até a porta do Cine Coliseu. Do Jardim da Luz. Até a porta do Cine Coliseu. Vocês tem condução. Graciosamente. De graça. No sábado. No domingo também. Neste sábado. Dia 1º de maio. Márcio Greik. No Bailão dos Abertos. Manhã. Manhã. Agora nós tomamos pouco leite na Record. Agora a gente toma um café muito gostoso. Café seleto. Tome ouvinte o café seleto. Você vai tomar um café muito gostoso. Café seleto à venda na padaria. No empório. No supermercado. Na feira livre também. Se eu aceito um cafézinho. Se for café seleto. Eu aceito até um buio. Cinco e quarenta e dois em São Paulo. Gente. Cinco horas e quarenta e dois minutos. Mais um sucesso para vocês do programa. O Cion Carreiro e o Pardinho. Arrependida. Tome. Tome rio. Tome. 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 Doinou minha vida, me compreenda, não vou perdoar. Olha a hora, gente, 5h43. 5h43. Amanheci bebendo no bar, estava triste e desesperado. Chamei seu nome e comecei a chorar. Até que mulher vai viver de mão em mão, Porque o remorso, pouco a pouco, lhe consome. Sinto uma dor dentro do meu coração. Tenho vergonha por você usar. O meu sobrenome. Ao ver os seus olhos, banhado em prato, não tenho piedade. Oi, turma, vamos levantar da cama, gente, vamos trabalhar. Ao vinte, acerte seu relógio. Olha a hora. O gostoso Café Celeto em forma 5h45. Música Ô gente, quando você for organizar uma excursão para qualquer cidade aqui no Brasil, ou para o Paraguai, para o Uruguai ou para a Argentina, você procure a empresa Tropical Turismo. Procure viajar nos ônibus de luxo da empresa Tropical Turismo e viajar com muito conforto, com muita segurança. Procurem o escritório, na Praça da República, Essen e setenta e sete, Loja Treze, Praça da República, Essen e setenta e sete, Loja Treze, São Paulo. E te vejam telefone. Trinta e cinco, cinquenta e quatro, oitenta e nove, Trinta e cinco, cinquenta e quatro, oitenta e nove o telefone. Viaje em mim, com muita segurança, com muito conforto, viajando pelos ônibus da empresa Tropical Turismo. Quando você for organizar uma excursão, procure a empresa Praça da República 177, Loja 13, São Paulo. Telefone 35 54 89. Eu gostaria de voltar aos 15 anos, e novamente falar com aquele amor, vamos correr aquele amor. Vamos levantar da cama 5 e 47 em São Paulo, gente. Vocês continuem na Record com o Zé Beto. Nosso programa vai a CEA 7 e meia. Agora mais um novinho. Como é bom a gente ter saúde, como é bom a gente não sentir dores, a gente vive feliz, a saúde é a fortuna que nós temos. E você que tem a felicidade de ter a saúde, vele por ela. Você tenha cuidado com a infecção na boca, cuidado com a infecção nos dentes, cuidado com a infecção na garganta, cuidado com os gengivas que sangram, prejudique a sua saúde. Use anapião. O anapião é a higiene para a boca, é a higiene para a garganta. O anapião evita doenças. O anapião evita mal hálito também. Usem anapião logo de manhã. Depois que vocês provaram o geng, use anapião. A venda em todo o Brasil, nas farmácias, também nas drogarias. Gente, vocês não esqueçam que às 4 e meia da tarde, todos os dias, tem programas abertos no Record. Mais música para vocês do programa, gente. Agora, Léo Canhote e Robertinho. Linda estudante. Toca a produção. Linda estudante, se eu pudesse um dia beijar as partes do seu rosto encantador, Todas as noites, eu sonho contigo, queria ser o teu grande amor. O teu jeitinho me deixa maluco, não sei porquê, eu via no tanto assim. Tu és meu sonho, é tudo em minha vida, oh estudante querida, eu a quero para mim. Eu queria cantar-me contigo, eu queria te alçar e beijar. Eu queria ser teu para sempre, eu nasci para te amar. Olha a hora, gente, 5 e 49. Linda estudante, se eu pudesse um dia, beijar as partes do seu rosto encantador, Todas as noites, eu sonho contigo, queria ser o teu grande amor. O teu jeitinho me deixa maluco, não sei porquê, eu via no tanto assim. Tu és meu sonho, é tudo em minha vida, oh estudante querida, eu a quero para mim. Eu queria cantar-me contigo, eu queria te alçar e beijar. Eu queria ser teu para sempre, eu nasci para te amar. Vai, pagode, vai, pagode, cheira o mundo de beleza. Olha a hora, turma, olha a hora. Vamos, gente, vamos levantar para a cama. Ouvinte, acerte seu relógio. 5 e 50. Toda pessoa que vira e mexe, apanha gripe, apanha resfriado, pode ficar ciente de uma coisa. Falta de vitamina no organismo. Ouvinte, você que vira e mexe, apanha gripe, apanha resfriado, tome a vitamina, evita saia, a vitamina, evita saia, evita gripe, evita resfriado. A vitamina, evita saia é boa também para as pessoas que sentem cansaço, desânimo, esgotamento físico. Boa para a Nuna, o Nuno, a Nuna como é que está, hein, vó? A Nuna fala mesa, orba, ela mais não faz suprimente.